GF Designer O Demonião das Artes É o Dizem Andrés e Assi É o mais bravo Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca Te ganha essa tua brinca da maluca Brinca da maluca Me deixou com uma puta Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Te ganha essa tua brinca da maluca Brinca da maluca Caramba, tá fora Dourosa, sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa, de um jeito que eu corro na tua mão Corro na tua mão Perdi moral pros amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa da vida louca Mas a rapaz dela eu não agulhi Bebi moral pros amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa da vida louca Mas a rapaz dela eu não agulhi Vai me trocete pra mim E pinça e rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar só louca Vai me trocete pra mim E pinça e rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar só louca Eu nunca vou falar não Eu nunca vou falar não E pinça e rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar só louca Vai me trocete pra mim E pinça e rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar só louca O DEMONIÃO DAS ARTES Bargulho doido Bargulho doido Verde Um navel Cassandra Tri parágil Me atrapalha Milão존 Sim E lin forgiven Limin couples Ab preoccupate Ai 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 aiבע Não me atrapa em nada, então desce, então desce e atrapa Desce, desce e atrapa Desce e atrapa GF Designer O Demonião da Zaga GJ, GJ, André Giasi, só mandando as bravas